A CIDADE NO BRASIL Oh, mamãe, puxa! Eu devia ter pensado nisso há meia hora. Que tal esse aqui? Oh, Samantha, é muito sombrio. Você é muito conservadora. Bem, há uma redução de 12.500 para 6.200. Dá uma diferença... 6.300 pacotes. E daí? E daí? Existe um outro prazer dos mortais. Depois de economizar bastante iniquidações, a gente pode gastar o que guardou. Bem, isso é que é divertido. Oh, não conseguirei. O quê? Bem, eu tenho uma prova lá em cima esta tarde. Se fizer isso, não posso ir ao mercado. O preço das costeletas baixou tanto. Eu gostaria de ajudá-la, Samantha. Costeletas. Ofertas de açougue não vão muito bem comigo. Mas acho que poderia ajudá-la na prova do vestido. Quer dizer? Exato. Oh, não, mamãe, isso não. Ou isto é, você não pode, não aqui na frente de todo mundo. Bem, você sabe como eu posso ser sutil. Stingling, staglum, sticks. Bem, o que é que acha? Acho que minha voz mudou. Nem mesmo o seu costureiro notará a diferença. Melhorou? Muito. Onde devo ir? Quarto andar.